Muitas pessoas sofrem com mau hálito fecal. O que é o mau hálito fecal? É aquele cheirinho de fezes na boca, né gente? Mas muitas vezes também pode ser que a origem desse problema não seja a boca, apesar de estar saindo pela boca. Se identificou, fica comigo até o final desse vídeo que eu trago 7 dicas para você evitar o mau hálito fecal. Porque uma coisa é ter o mau hálito, né gente? Agora com cheiro, ou melhor falando, com mau odor de fezes, é desagradável para você que está sentindo e de repente para seus amigos, para a pessoa que você se relaciona amorosamente, namorado ou namorada, já pensou? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que essas dicas, se você colocar em prática, vão funcionar demais no teu caso. Já deixa o joinha, o like aqui no vídeo, também se inscrevam no canal, gente, para me ajudar a crescer esse canal que é especialmente feito para vocês com dicas muito especiais, dicas, muitas dicas aqui. Vamos para o vídeo? Número 1. Beba bastante água. Sim, gente, a água tem o poder de neutralizar todo o nosso organismo. Aqui no estômago, na região estomacal, não só na boca, nós temos um ambiente muito ácido, nosso corpo é muito ácido, então nós temos por desafio aí, neutralizar sempre o nosso organismo. Vamos entender isso direitinho. Quando estudamos a química lá no colégio, não sei se vocês vão lembrar disso, mas existe a tabela do pH, é o potencial hidrogênio único. Calma que eu vou falar a língua de vocês. Essa tabela mede acidez, pH mede acidez, que vai de 0 a 14. Então, quanto mais próximo do 0, mais ácido. Quanto mais próximo do 7, neutro. Quanto mais próximo do 14, ao contrário do ácido, que seria o alcalino. Então, o nosso desafio é sairmos do ambiente ácido, sairmos do pH próximo a 0. E o nosso corpo tende a ser muito ácido. A água tem um pH ali próximo a 7, 5,5, 6. Então, gente, ela vai neutralizar o nosso organismo. Nosso corpo, na sua maioria, é constituído de água. Mas a água, sim, é vital, é desnecessário falar. E ela, sim, neutraliza o nosso organismo. Então, beba bastante água. Não espere sentir sede para beber água. Que é o cálculo da água legal? Tanto se você treina, quanto se você não faz atividade física sedentária. Que, aliás, deveria treinar, né, gente? Fazer uma atividade aí de sua escolha, que você goste. Não vamos aí ser sedentários, gente. Aliás, uma das dicas aí é praticar atividades físicas. Então, o cálculo da água é 35 ml vezes o teu peso corporal. Calcula aí 35 ml vezes o teu peso corporal. Então, para uma pessoa de 90 quilos, pega 90 vezes 35. Vai dar mais de 3 litros de água. Isso é o mínimo da água por dia. Então, beba bastante água. Não espere estar com sede, porque a sede é o sinal de desidratação. Então, não espere estar com sede para beber água. Faça o cálculo da água e divida aí ao longo do teu dia. Erre para mais. Erre entre aspas para mais. Se o teu cálculo mínimo aí deu 3 litros, 150, tome 4. Se deu 4 litros e meio, tome 5. Erre para mais. Beba bastante água. Número 2, gente. Raspe a língua. Sim. Falando de boca, se você está na fatia aí dos 90% das pessoas que a origem é bucal, a grande maioria, né, gente? É na língua que se concentra o maior número de bactérias da boca. Não é nos dentes ou nas gengivas. É na língua, gente. Estudos mostram aí que 70, 75, 80% das bactérias da boca estão concentradas na língua. E aquela crostra esbranquiçada na língua se chama saburra lingual. O nome é feio pra caramba. Tem até gente que comentou assim, eu sabia, é um saburro. Não, é saburra lingual. Então, essa crostra branca. 3. Cuide das suas gengivas. Gente, quando a gente fala para passar o fio dental, nós não estamos falando isso para ser chatos com vocês, não. É porque ali onde o fio dental passa, a escova não alcança. Então, vai acumular restos alimentares aí, inflamar a tua gengiva. Essa combinação de restos alimentares inflamando a tua gengiva, colonizando as bactérias, vai causar um mau cheiro na tua boca. Quem sabe mesmo até o hálito fecal, que é um mau hálito já mais forte, né, gente? Então, escove. Além de escovar a língua, escove 3 vezes ao dia, passando, pelo menos 3 vezes ao dia, né, gente? Passando o fio dental, porque senão vai ficar resto alimentar ali, gente. Sabe as pessoas que têm tártaros? Aliás, aqui no canal já tem vídeo sobre tártaro, o que é, como se formam, como tirar os tártaros. Então, as pessoas que têm tártaros, elas têm sim um mau hálito. Com certeza, elas têm um mau cheiro na boca. Quem sabe até mesmo um mau hálito fecal, cheiro de fezes na boca. Então, cuide da saúde gengival. Uma vez mais, passando o fio dental. Ah, doutor, tenho que passar o fio dental toda a vida que eu escovar? Não. Fio dental é uma vez ao dia, sobretudo ali, o mais importante momento é antes de dormir. Sabe quando a gente vai dormir e a gente escova os dentes? Pois é, ali é onde se faz necessário o uso do fio dental, antes da escovação. Passa o fio dental, aí escova com pasta e escova. E se quiser usar um antisséptico bucal, isso é facultativo, não é obrigatório. Você usa, então, fio dental antes de dormir. Número 4, visite o seu dentista regularmente. Pra quê? Pra saber se você tem cáries, doenças bucais, meu Deus do céu. Sim, a cárie, ela é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Streptococcus mutans. O nome é feio pra caramba. Você é o Streptococcus mutans. Rola como um xingamento aí entre amigos, não é verdade? Mas essa é a bactéria que causa a cárie. E ela é uma doença infectocontagiosa. Alguns estudos nos mostram que se você der um beijo no seu namorado se você estiver com cárie, você pode transmitir a cárie. Então, se você estiver com cáries na boca, não tratadas, você pode sim ter o mau hálito. Não é você achar que tem cárie, gente. Não é você olhar no espelho e ver um pontinho escuro ali e dizer que aquilo ali é cárie. Não. Você não tem um olho clínico, você não fez uma faculdade de odontologia pra saber se isso é cárie ou não. Pode ser apenas uma pigmentação aí, uma manchinha de alimentos corantes que a gente come. pigmentos corantes, né? Tem tudo nas comidas aí. Então, pode ser que não seja cárie. Então, nada melhor do que a visita ao teu dentista pra saber se você tem cáries. E tendo cáries, né, gente? É desnecessário falar que tem que tratar essas cáries. Número 5. Dentes cisos. Veja direitinho com teu cirurgião dentista na visita de rotina. O que é a visita de rotina, gente? É 6, 6 meses? Algumas pessoas é de 2 em 2 meses, outras pessoas de 3 em 3 meses, gente. A gente é muito... O nosso organismo é muito individualizado. Então, por isso que eu sou contra desse negócio de... Ah, visite seu dentista a cada 6 meses. Gente, depende do teu quadro clínico. Tem pessoas que podem passar de ano em ano sem ir até o dentista, né? Ir ao dentista de ano em ano, melhor falando. Porque essas pessoas têm uma saúde bucal ótima. Fazem direitinho à higienização, dever de casa. Não desenvolvem tantas cáries ou não têm cáries. Bebem bastante água. Essas pessoas podem aí até passar um ano sem ir ao dentista. Mas será que você é assim? Então, como eu ia falando, número 5. Numa visita de consulta ao teu... De retorno ao teu cirurgião dentista. Veja a questão dos dentes cisos. Aqui no canal já tem um vasto material sobre dentes cisos. Aliás, com dicas caseiras de como melhorar aquela crise chata de dentes cisos que vem e vai. Digita aí, doutor André Caram, dentes cisos, que vocês vão encontrar o material, um vasto material. Vários vídeos já falando sobre. Mas se você tem uns dentes cisos, gente. Se você tem um dentes cisos, sobretudo aquele que não nasceu totalmente. Às vezes está tortinho assim, às vezes não. Mas não nasceu totalmente. Ele está um pouco para dentro, um pouco para fora. Agora, tem um capuz gengival que cobre ali o teu dente ciso. Esse capuz, ele é flácido. E ali, ao você se alimentar, entra restos de alimentos. Esses alimentos, eles fermentam e causam a inflamação. O nome desse quadro é outro nome feio. Pericoronarite aguda. E por isso vem a dor, porque ela é aguda. Pericoronarite porque há uma inflamação dos tecidos em volta do teu dente ciso. Daí o nome periferia. Periferia da coroa do teu dente ciso aguda. Melhor falando, aguda porque dói, né gente? Então, esse quadro ali, os restos dos alimentares fermentados e não retirados, porque a escova não alcança, nem o fio dental alcança ali, você vai sofrer sim de mau hálito. E quem sabe, o mau hálito fecal. Então, veja com o teu cirurgião dentista, se você precisa retirar os seus dentes cisos. Se essas crises forem muito frequentes, você precisa retirar os seus dentes cisos. Lembrando que eu não posso dar um diagnóstico por aqui, porque eu não estou te vendo. Quando você tiver uma consulta de retorno com o teu cirurgião dentista, peça para bater uma panorâmica e veja como estão esses dentes cisos. E vê a necessidade, analisar a real necessidade com o teu cirurgião dentista. Mais uma vez, não é você sozinho da retirada desses dentes cisos. Seis, se você sofre de casios amidalianos, que são aquelas bolinhas fedorentas da garganta, uma vez mais aqui no canal, já tem um vasto material. Digita aí, doutor André Caram, casios amidalianos ou bolinha fedorenta da garganta, bolinhas fedorentas da garganta, que vão aparecer várias dicas, aliás, como você se livrar desses casios amidalianos, como você se livrar dessas bolinhas fedorentas da garganta. Lembrando, para você entender facilmente, eu mesmo, quando eu era criança, eu pensava que eram bolinhas de pus na garganta. Ah, estou com bolinha de pus na garganta. Não, gente. Isso aí são restos alimentares, ou seja, restos de comida, vou falar bem claro para você. Restos de comida junto com a saliva e o que? Pele, pele de escamada da porção interna das bochechas. Não é gengiva, presta atenção. Tem a bochecha, tem a porção interna? Isso aqui, olha. Está vendo isso? A porção interna. Das bochechas, ela descama, assim como o nosso cabelo cai, assim como a pele do teu corpo renova. Então, há uma descamação pelo uso, entre aspas, da tua boca, né, gente? O ato de mastigar, comer alimentos que têm atrito, fricção, ou seja, o atrito da própria mastigação com os alimentos. Isso é uma descamação da pele da tua mucosa, da tua boca, da parte de dentro. Então, o que são os casios? Os restos alimentares com a pele descamada com saliva. Junta esses três componentes, vem os casios amidalianos. Aperte e cheire. Nem precisa cheirar. Nossa, é um mau cheiro abençoado. Galera, é um mau cheiro muito forte. Quem sofre de casios amidalianos, aliás, já me conta aí nos comentários. Se você sofre de casios amidalianos, eu quero saber, porque aqui no canal é uma das principais queixas sobre a saúde bucal é casios amidalianos. Então, confere as dicas. Rapidamente para vocês. Você pode ali, por exemplo, no teu próprio banho, você gargarejar a água morna do banho e cuspir, gente, porque não é água potável, não é verdade? Então, você pode fazer chás e gargarejar chá morno, tá certo? Chás de tansagem ou tanchagem. Chá de hibisco e gargarejar. Chá de romã e gargarejar. Chá de limão, sumo de limão ali. Com bicarbonato, gargarejar. Tudo passa pelo gargarejo, porque o ato vibracional desse gargarejo vai soltar os casios amidalianos. Se eles não estiverem muito aderidos, ou se as suas amígdalas, amígdalas, como as pessoas falam, suas amígdalas forem muito grandes, hipertrofiadas, inchadas, aí sim esses casios vão soltar paulatinamente, devagarinho eles vão soltar. Faça isso umas três vezes por dia aí. Aqui no canal, como eu já falei, tem várias dicas. Então, confere as outras dicas sobre como se livrar das bolinhas fedorentas da garganta. Ah, doutor, fiz as dicas e não me livrei. Continua sempre tendo casios amidalianos. Gente, isso é controle. Isso é que nem diabético. O diabético, ele não tem que evitar o açúcar por um mês e depois tchau. Come bolo, come brigadeiro. Não é verdade? Senão ele vai ter o problema da diabetes. Então é controle pra sempre. Se você tem as amígdalas aí, você tem ali umas reentrâncias. Se você não tem uma higienização bucal muito boa, aí vai juntar o quê? Os restos alimentares, pele e saliva. E aí vai ter sempre os casos amidalianos. Então você tem sempre que tá fazendo isso. Se for muito frequente, veja aí com o seu gastroenterologista a questão da retirada dessas amígdalas. Sétima e última dica de como evitar o mau hálito fecal. Gente, regulariza a tua função intestinal. Como eu falei, 90% das causas do mau hálito é boca. São bucais, origens bucais. As caries, uma má higienização bucal. A saburra lingual, que eu já expliquei o que é, aquela sujeirinha da língua, que 70% das bactérias, 80% das bactérias estão na língua. As bactérias da boca estão na língua. Então, 90% é a origem bucal. Certo? É boca. Sua boca é linda e maravilhosa. E aí você continua com o mau hálito, sobretudo o mau hálito fecal. Qual o teu problema? Certamente a origem estomacal. Certo? Então, daí a necessidade de cuidar da alimentação. Bastante fibra, gente. Coma frutas com casca, se possível. Maçã com casca, por exemplo. Não vai comer o abacaxi com casca, né, gente? Mas se for possível. Por exemplo, não faça o suco, porque o suco é apenas o açúcar da fruta, que é a frutose. Gostaram dessas sete dicas? Eu espero que elas tenham te ajudado. Mais uma vez, rapidinho, fortalece, like, joinha no vídeo, se inscreva no canal. Me conta aí nos comentários. Sofre ou não de mau hálito fecal? Pode não ser o mau hálito fecal, tá certo? Mas você sofre de mau hálito? Alguém já reclamou isso pra você? Me conta, eu quero saber. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.